Aqui no Vale do Jequidionha, um homem foi assassinado na porta da casa da mãe. Segundo a polícia, os criminosos chegaram atirando e após o crime fugiram por um matagal. Essa é a vítima, né? Que aparece na imagem. O caso foi registrado na cidade de Joaíma, Fantônia e Peço, na porta da casa da mãe, meu amigo. Bom dia pra você. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, o Gemerson Alves Jesus, de 34 anos, foi morto a tiros por dois homens encapuzados, pelo menos dois homens encapuzados, e no momento em que ele chegava, ele parou o veículo na porta da casa da mãe dele para fazer uma visita aos parentes, quando foi emboscado. Os homens atiraram e no momento em que faziam os disparos, uma outra pessoa chegou, uma mulher chegou e gritou com os bandidos para que cessassem aquela violência. eles fugiram por um matagal próximo e não foram identificados, não foram localizados até agora. A polícia faz buscas na cidade de Joaíma para tentar localizar os dois suspeitos e começou. Enquanto isso, a PM fez alguns levantamentos a respeito do que teria acontecido, o que teria provocado essa situação. Vale ressaltar que o Gemerson, ele era uma pessoa muito conhecida dos policiais da polícia na cidade de Joaíma, era usuário de substâncias entorpecentes, tanto que foram encontradas algumas porções de uma substância semelhante à cocaína nas roupas dele e o detalhe, Nicometes, que na casa dele, ao fazer uma busca, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com munições e ainda sete relógios, bijuterias. Há uma informação de que ele tinha passagem por crimes de roubo, tráfico, receptação, posse legal de arma de fogo, também registros por conta de infrações, a Lei Maria da Penha, por agressão a uma namorada dele. E o detalhe é que a polícia agora busca informações, qual a ligação, se isso seria uma vingança, se isso seria uma disputa por território, quais as possibilidades que levaram essas pessoas a matar o Gemerson. O fato é que se estavam encapuzados, isso é característico de que essas pessoas poderiam ser reconhecidas facilmente. Mas agora a polícia trabalha. Então, vamos colocar o curió para cantar, Nicometes. Diz que denúncia 181-181-190-197 para que a polícia possa receber informações e esclarecer rapidamente o assassinato do Gemerson diante da família dele, Nicometes. É muita crueldade, né? E essa questão aí dos executores estarem encapuzados, né? É uma coisa que já mostra, além de ser uma execução, essa questão que o Fantoni mencionou, né? Talvez não podem mostrar o rosto, porque seriam facilmente identificados. Ah, Nicometes, mas qualquer pessoa que mostra o rosto é facilmente identificado. Talvez não. Alguns são mais conhecidos que outros, né? É 181-190-190. Quem tiver informação desse crime de Joaima passar para as Forças de Segurança. É 181-190-190.